Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Hoje é sexta-feira, é isso? Uma linda manhã, dia de ações e graças, porque todos os dias são dias do Senhor, mas hoje é sexta-feira e sextou, né? Nós viemos aqui conhecer a reflexão, vamos conversar um pouquinho, né? Sobre uma mensagem também, que Deus falou no meu coração, não sei pra quem. Eu fiz dois vídeos, esse é o terceiro, né? Estou abordando este assunto pra uma pessoa que eu nem sei quem é, gente. Desculpa, eu não sei nem quem é. Mas se a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, Deus tem os seus planos, eu não sei. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco de mim, tem o que falar, e depois falar diretamente a esta pessoa. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã com Deus. Bem, gente, a luta tem sido muito grande, né? A batalha tem sido grande, a luta, o espanto. É o espanto, é. Porque ao longo dos meus marcos de 60 anos, eu tenho visto tudo que é tipo de gente. E aqui na plataforma não seria diferente. Como eu disse uma colega aqui ontem, num vídeo, né? E onde rola dinheiro, né? Tem desse tipo de coisa. Eu nunca recebi nada, nem sei se no dia vou receber, apesar do canal estar monetizado. Mas não é fácil, não é isso? Mas a gente tem sido alvo de ataques, de mentiras, de calúnias, difamações. Aproveito a gente estar dormindo, né? Eu me dei pra dormir, eu tenho uma idade, eu tenho problema de saúde. Pra nas lives aí das e dos desocupados, né? Ficarem atacando as pessoas, inventando história. Não vou aqui me justificar. Não vou abrir vídeo. Não vou fazer live pra isso. Vou perder o seu tempo. Uma coisa eu aprendi com Ibrahim Suede. Eu não sei se alguém se lembra dele. O melhor colunista social deste país, que dizia um provérbio muito sincero, né? Um provérbio árabe, muito verdadeiro. E que serve para os dias de hoje. Os cães ladram e a caravana passa, tá? Venho de muita luta, venho de longos desertos. Não vai ser aqui que eu vou me perder. Não vai ser aqui que eu vou me sujar, né? Que sempre isso são... Eu sei que isso são setas malignas. Eu sei que isso é obra do diabo e dos seus filhos. Eu sei disso. Porque a obra de Deus não é essa. A obra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é de paz. Ela é de amor. Ela não é de mentira. Ela não é de disputa. Ela não é de calúnia. Deus não é Deus. Nosso Deus, que nós cremos, não é esse. Então, o Deus que essas pessoas servem, com certeza, é o diabo. É o que eu posso dizer. Então, eu entrego. Perder seu tempo. Vão se cansar. Vão perder a sua salvação. Porque mentir. A gente sabe quem é. É o pai da mentira. Então, eu estou muito tranquilo, gente. Graças a Deus. Estou feliz até por essas perseguições. Eu estou sentindo que eu estou no caminho certo. Que é por aí. Eu queria descobrir. E Deus me mostrou. É por aí mesmo. É por essas perseguições. Perseguindo é que nós somos vitoriosos. Não estou aqui mais uma vez. Eu acredito. Não sei quantas vezes eu já falei isso. Não estou aqui para pedir nada para ninguém. Ser pedinte. Não sou pedinte. Peço, sim, a oração de todos. Porque nós devemos orar. Eu também oro até pelos meus inimigos. Que eu penso que não tenho. Mas tem pessoas que me tiraram para ser inimigo. Não sei por quê. Não sei o motivo. Mas Deus sabe todas as coisas. O importante é que eu boto a minha cabeça no travesseiro. Ao longo dos meus 62 anos. Durmo tranquilo. Estou em paz. Graças a Deus. Todo mês eu vou e recebo o meu salário. Os meus dois empregos que eu tenho. Então quem que está lutando por miséria. Por besteira. Enfim, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero sempre digo. Cada um tem uma bandeira aqui. Tem um motivo aqui. E o meu motivo é estar aqui. Porque eu estou aqui pela vontade de Deus. Porque senão a gente já não tinha me tirado. Enquanto eu estiver aqui, vou falar de Deus. Sim. Gostando ou não gostando, eu vou falar de Deus. Não vou me sentar para estar falando mal dos outros. Ou inventando. Ou caluniando. Ou invejando. Eu não tenho inveja de ninguém aqui. E de nada aqui. Eu tenho uma vida, graças a Deus, abençoada. Próspera. Sou amado. Muito amado. Não tenho tempo. Tenho uma vida fora daqui da plataforma. Tenho. Graças a Deus. Viajo. O que eu quero mais? Eu vou perder meu tempo com... Com essas coisinhas. Vou perder meu tempo. Nem vou perder a minha salvação. Então, de mim não terão resposta. De mim não terão justificativa. Porque quem me justifica é Deus que me conhece. Então, era essa a mensagem da minha parte que eu tenho para algumas coisas que estão acontecendo. Também, fazer uma leitura aqui da palavra de Deus. Um salmo, né? Eu gosto muito desse salmo 46, que vai do 1 ao 7, que diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Para o meio dos mares, né gente? Uma linguagem mais moderna. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se entrelaçam, se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o antemanhã. Bradam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Então não adianta, vamos perder tempo, né? Não vou me abalar, porque eu sei em quem eu creio. Eu creio nas palavras, eu creio na promessa. Eu sou um filho da promessa e creio na promessa. Então era essa, só tenho a lamentar, que Deus tenha misericórdia. Eu estou orando por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia, né? Porque é até cômico, chega a ser até cômico certas coisas que têm chegado até a mim. De algumas pessoas querendo me prejudicar. É cômico, tá? É um circo. E eu tenho uma mensagem para uma pessoa, que eu não sei quem é, gente. Eu não sei. Eu, três dias, esse versículo está martelando na minha cabeça. Tem martelado. Ele se encontra no livro de Jó, no capítulo 8, versículo 21. É bem pequenininho o versículo. Jó, todo mundo sabe, né? A história de Jó, quanto ele foi provado pela sua fé. Quanto, né? Perdeu quase que tudo. Mas não perdeu a fé. E o versículo é esse, no capítulo 8, no capítulo, no versículo 21. Deus enxerará teus lábios de alegria e fará você rir de novo. riso, riso de Deus, riso da alegria, riso da satisfação. Então, creia. Você que tem chorado, você que não tem encontrado motivos para sorrir, ele vai encher novamente o teu coração e os teus lábios de riso. Veja aqui, promessa maravilhosa. Não sei para quem é essa pessoa, não sei para quem precisa ouvir isso, tá? Eu não sei, mas esse versículo está martelando há dois dias. Fiz dois vídeos só baseados neste assunto. E eu disse que eu não ia falar. Mas parece que Deus me provou. Deus me provou que eu tinha que dizer. Então, eu quero falar para você. Não sei qual é o seu problema que tem feito você não sorrir, não ver beleza nas coisas de Deus, na natureza. Mas eu quero dizer para você que antes de você pensar, ele já pensou por você. A causa que você tem é dele, ele tem a causa e ele vai te dar a vitória. Ele é teu advogado, ele é teu médico. Então, eu não sei para quem está sendo endereçado este recado, tá? Não sou profeta, não sou pastor, sou somente um humilde servo de Deus. A mensagem é essa. Não sei. Mas espera. Confia. Pede que Deus aumente a tua fé. Pede para Deus. Olha, quantas vezes ele tem te dado livramento? Quando você sai para o trabalho, para o médico, para a feira. Livramentos de assaltos, livramentos de acidentes. Você sai na paz e volta na paz. Isso é motivo de sorrir também, tá? Era essa a mensagem. Não sei quem é você. Não sei porque Deus me mandou falar isso para você. Mas ele vai encher novamente você, tá? Ele encherá teus lábios. E alegria. E te fará rir de novo. Receba, eu recebo. Receba, eu recebo. A palavra de Deus não volta vazia. Jamais. Eu recebo essa mensagem para mim. Mas eu sei que não foi. Não é totalmente endereçada a mim. Porque eu ainda conto alegria, tá? Tenho alegria, alegria em viver. E alegria em falar desse Deus maravilhoso. Desculpa, tá? Desculpa. É emoção. É emoção de alguém que esteve lá na sepultura. E que, aquele lá de cima, Jeová, retirou, como fez praticamente com Lázaro. Não estava fedendo ainda não, que me dava um banho. Mas me retirou. Então eu não posso ficar calado. Eu não posso me calar. Então, aos meus inscritos, aos inscritos deste canal, não são meus inscritos, vocês são inscritos de Deus. Porque aqui vocês vão encontrar palavras para edificar a vida de vocês. Eu descobri agora qual é o real motivo de eu estar aqui. E eu vou falar. E eu vou falar. Vocês não me conhecem. Quem me conhece é Deus. Eu não preciso nem me justificar de nada. Ele testemunha por mim. Ele é o meu testemunho. É. Então, gente, é maravilhoso falar desse Deus. É maravilhoso amanhecer o dia agradecendo. Muito obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado pela noite, que foi maravilhosa. Ai, mas eu não dormi bem. Mas ele te guardou e tu te levantou. Quantos não tiveram essa oportunidade? Quantos estão no leito, lá no hospital? E quantos estão doentes da mente, da alma, do coração? Coração cheio de ódio, de rancor, de inveja. Quantos? Que Deus cure o coração. Cure estas almas doentes. Infelizmente, estão a serviço do mal. Eu queria encerrar convidando vocês para fazer a oração do Pai Nosso. Aquela que Jesus deixou, né? Depois você pode fazer a sua oração pessoal também. Então, vamos lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, de cada dia nós dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Obrigado àqueles que estão aqui comigo. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo, não sei se é pela manhã, pela tarde, pela madrugada. E você está escutando esta mensagem. Tá? Não sei. Mas ele sabe todas as coisas. Receba. Essa mensagem é para você. E aos colegas aqui da plataforma que tem canais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês prasperem. Que vocês cresçam. Tá? Mas na justiça. Cresçam na justiça. Tenho observado alguns colegas que estão parando pelo caminho. Porque é difícil conseguir meu escrito. É difícil monetizar para completar as quatro mil horas. É difícil. Mas não é impossível. Então que Deus abençoe vocês. Que dê ânimo, que dê força. Porque a vitória é de vocês. Nosso Deus é o Deus. Da vitória. É o nosso comandante. Então, queridos. Viva Jesus. Um abençoado dia. Abençoado já final de semana. Com muita paz. E com Deus no nosso coração. E com Deus no nosso coração. Deus abençoe a família de vocês. O trabalho. O lar. Onde vocês moram. Todos sejam abençoados. Deus abençoados. Em nome de Jesus. Tchau. Que a paz do Senhor. Que a paz de Deus. Que transcende todo o entendimento. Fique com vocês. Comigo também. Eu preciso muito. E até a próxima. Se Deus quiser.